Em coletiva de imprensa concedida na Casa de Cultura Mário Quintana em Porto Alegre, organizadores da Mostra de Cinema divulgaram os 48 filmes que irão concorrer nas quatro mostras competitivas. Longa Nacional, Longa Estrangeiro, Curta Nacional e Curta Gaúcho, que participarão da 41ª edição do Festival de Cinema de Gramado, Cinema Brasileiro e Latino, de 9 a 17 de agosto, na cidade da Serra Gaúcha. Na categoria Curtas Gaúchas serão 18 filmes, entre eles, Codinome Beija-Flor, de direção de Igor Rodrigues, e O Matador de Bagé, de direção de Felipe Lesbisque. Nos curtas-metragens nacionais foram 16 filmes, A Navalha do Avô, de São Paulo, e novamente O Matador de Bagé, do Rio Grande do Sul. Repare Bem de Portugal, com direção de Maria de Medeiros, está entre os seis filmes da categoria Longa Metragem Estrangeiros. Nos longas nacionais são oito filmes. Primeiro dia de um ano qualquer do Rio de Janeiro, direção de Domingos, Oliveira, faz parte da lista. A senhora, perguntei quantos anos você tem em 70. 70 anos, o que você está fazendo no curso de cinema?